Oi, Luiz, já vou compartilhar a minha tela aqui. Tá, tá bom. Já iniciei a transmissão, já estamos ao vivo, né? Ah, já começou. Mas compartilha a tua tela, né? Aham, tá conseguindo ver agora? Ainda não. Não, peraí. Ah, peraí que eu acho que eu compartilhei errado, só um minuto. Agora sim? Agora sim. Aham, peraí que eu vou te apresentar e para você poder começar. Ok. Bom, boa tarde, hoje estamos com outra reunião aqui no YouTube, outra apresentação, que vai ficar a cargo de Eduardo Júnior, né? Ele vai apresentar o tema de uma introdução aos dados de contagem com R. Eduardo, né, ele está graduando em Estatística pela Universidade de Paraná e integrante de um programa de educação tutorial. Então, deixamos com o Eduardo, né? Para que possa apresentar a nossa palestra. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Então, eu acho que está com o microfone ligado, está voltando o som, será que pode desligar? Aí, agora deu certo. Então, a gente vai fazer essa apresentação hoje, que é sobre dados de contagem. Eu sou Eduardo Júnior, graduando aqui de Estatística na UFPR. Então, para o material ser disponível aqui no GitHub, então, acessando esse link aqui, todo o material que eu estou apresentando agora está disponível nessa página no GitHub. Então, tem aqui a apresentação, o PDF está aqui e os outros arquivos que eu vou apresentar também. Legal? Então, o nome do repositório é Meetup IADCR, é uma das iniciais do título da apresentação, Introdução a Análise de Dados de Contagem com R. Na apresentação, a gente vai seguir esse conteúdo, né, esse sumário. Então, a gente fala em uma introdução aos dados de contagem, primeiro, depois o modelo que é mais utilizado, que é o Poisson, e depois a gente vai varrer um pouquinho dos modelos alternativos, quando o Poisson não funciona muito bem. Então, primeira introdução. A data de contagem, eles são variáveis aleatórias que a gente observa num domínio específico, de espaço ou tempo. Então, é o número de ocorrências em um espaço ou em um determinado espaço ou tempo específico. Então, eles assumem valores 0, 1, 2, 3, ou seja, não ocorrência, uma ocorrência, duas ocorrências, três ocorrências e assim por diante. E esses dados de contagem, tem inúmeros, dados de contagem são inúmeras as aplicações que tem na prática, né? Porque, ó, números de filhos, todas as variáveis começam com o número de alguma coisa, são variáveis de contagem e devem ser analisadas como tal. Então, números de filhos por casal, número de indivíduos infectados por uma doença, número de insetos mortos, entre outros. Então, tem muito, muito dado de contagem na literatura e na prática também. O modelo que é mais adotado para análise de dados de contagem é o modelo Poisson. O modelo Poisson é baseado na distribuição Poisson que a gente aprende nos cursos básicos de probabilidade. Então, a distribuição Poisson, ela tem essa cara, ela é indexada por um parâmetro lâmbida e as probabilidades são calculadas dessa seguinte forma aqui. Então, algumas propriedades interessantes da distribuição Poisson. Então, a Poisson, ela tem a razão de probabilidades consecutivas linear em Y. Então, isso é uma característica interessante. Lá na frente já vem um dos modelos alternativos que ele vai tentar expandir essa propriedade para que o Poisson seja mais flexível. Então, essa é uma das propriedades do Poisson que também é restritiva. Outra coisa que é decorrente dessa primeira propriedade é que a média e a variância da distribuição Poisson tem o mesmo valor que é o próprio parâmetro estimado. Então, esperança de Y e variância de Y são lâmbida. Então, essa dependência média e variância a gente consegue ver por esse gráfico também. Olha só, aqui eu estou apresentando as probabilidades distribuídas num range de valores para uma distribuição Poisson de λ3, 8 e 15. Então, perceba que quando eu estou com λ3, a média da distribuição é 3, só que a variância também acompanha a média. Então, a dispersão dessas probabilidades, elas estão bem agrupadas. Então, é pouco disperso, estão bem agrupadas aqui em torno do valor 3. Quando eu estou com o valor 8 de λ, essa distribuição de probabilidades já é um pouco mais aberta. Ou seja, as probabilidades são distribuídas mais longe do 8, um pouco. Quando eu estou com o λ3 igual a 15, já é um pouco mais largo ainda. Então, a gente percebe que essa relação média e variância, ela acompanha a Poisson e está sendo mostrada por esse gráfico aqui. Quanto menor o λ, menor a variância, quanto maior o λ, maior a variância. Com essa distribuição que a gente viu, Poisson, a gente pode, porque essa distribuição, a gente, ela está sendo descrita para uma variável, para uma única variável aleatória. Ou seja, eu tenho a minha variável resposta e eu quero estimar um λ. Mas, na prática, a gente tem um conjunto de variáveis respostas. Então, é isso que dá origem ao modelo de regressão Poisson. Então, eu digo que y, dado suas covariáveis, tem uma distribuição Poisson. Então, esse t é o offset, a gente já vai conversar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Então, essa distribuição condicional segue uma Poisson de uma determinada média, que é dada por λt. E esse λt tem um preditor linear associado com uma função de ligação que lineariza essa relação. Então, esse é o princípio de modelos lineares generalizados e ainda, no caso particular, Poisson. Então, essa função g aqui deve ser uma função monótona que lineariza essa relação entre a média e o eta, o meu preditor linear. Ainda para essa função, a gente deseja que confira valores válidos ao espaço paramétrico. Ou seja, Poisson deve ser, a gente já conversou no começo, que variáveis de contagem são valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante. Então, a função de ligação deve retornar valores válidos para λ. A λ na distribuição Poisson também deve ser positivo, estritamente positivo. Então, essa função de ligação deve retornar valores de λ positivos também. As funções de ligações mais comuns são log de μ e raiz quadrada de μ. Então, essas duas retornam valores positivos. Aqui uma exemplificação do modelo log linear Poisson. Então, aqui eu estou usando a função de ligação log. E essa é a figura que representa o modelo de Poisson. Então, quando eu tenho co-variáveis, aqui eu estou com uma única co-variável. Quando eu estou com uma co-variável pequena, com uma co-variável de valor pequeno, eu retorno uma distribuição Poisson dessa forma, com uma média por λ, que também é pequena, e isso para todos os x. Então, isso que quer dizer essa distribuição condicional. Então, condicional a x, eu tenho uma distribuição Poisson. Então, eu tenho uma distribuição Poisson com certo λ para x0,5, eu tenho uma distribuição Poisson com certo λ para x igual a 1, eu tenho uma distribuição Poisson com certo λ para x igual a 1,5, e para todos os x. Isso também se estende para o caso múltiplo, né? Porque aqui eu estou com só uma co-variável, mas pode ter mais de uma co-variável. Então, para a estimação desse modelo de regressão que a gente conversou, a gente pode fazê-lo por máxima verossimilhança, a gente trabalha com o log da verossimilhança, porque é mais simples e confere o mesmo máximo. Então, a função de verossimilhança tem essa cara, e a gente utiliza métodos interativos computacionais para achar esse máximo. O que é utilizado para modelos de lineares generalizados é mínimos quadrados ponderados iterativamente. Então, você usa lá as propriedades da família exponencial, e você consegue as funções score, e tenta igualar a zero por sucessivas interações, onde você repondera o modelo, né? Então, tem um modelo ponderado a cada interação. O interessante dessa segunda abordagem para a estimação é que essa matriz lâmbida, ela é muito útil para a inferência. Então, muitas das medidas de diagnóstico são baseadas na diagonal dessa matriz W de pesos. Então, esse método via mínimos quadrados ponderados iterativamente tem uma vantagem de inferência, né? Já tem métodos para diagnóstico consolidados para essa matriz W. No R, é muito simples ajustar um modelo de Poisson, então, você usa só essa função GLM, e ela já vem por padrão no R, você não precisa instalar nenhum pacote, e esse framework já está disponível. Esse GLM é de Generalized Linear Models, e ele tem para várias famílias de distribuições. O que a gente está trabalhando é Poisson, mas ele tem para gaussiana, para beta, para gama, para binomial, então, tem várias famílias que você pode usar aqui. Para dados de contagem, a gente usa Poisson geralmente. Agora, eu vou mostrar um estudo de caso, que é para ver como a gente estima e interpreta dados com o modelo de regressão Poisson. esse arquivo HTML que está aqui, se você, no pacote, são esses arquivos HTML que estão, no pacote não, desculpa, no repositório, são esses arquivos HTML que estão na página Big Nets, tá? Então, se você baixa o repositório inteiro aqui com o zip, ou pode ser com o git mesmo, nessa pasta vinhetas tem todos esses HTMLs que eu estou mostrando também. Então, esse primeiro estudo de caso se refere ao número de anomalias cromossômicas. Então, é um estudo de dose e resposta, e nesse conjunto de dados a gente verificou que a média é aproximadamente igual à variância, então o modelo Poisson se ajusta bem. Luiz, está me ouvindo? Está ouvindo o barulho, mas vamos continuar. Sim, tem este... Eduardo, te escuta. Ah, ok. Queria acrescentar o tamanho da fonte? Ah, claro, claro. Ah, tá, desligado, perfeito. Por nada, desculpe. Então, esse primeiro estudo é análise de número de anomalias cromossômicas, que é um estudo de dose e resposta, tá? Então, a gente verificou que é aproximadamente a média é igual à variância, e esse conjunto de dados, ele possui as seguintes covariáveis. Tem o número de células no organismo, então, o experimento é o seguinte, eu tenho indivíduos onde eu coleto uma amostra de sangue ou alguma coisa, não foi descrito, mas nessa amostra eu conto o número de anomalias cromossômicas, e eu também tenho nessa amostra o número de células desse organismo, a quantidade de dose aplicada, então, a dose nas quantidades 1, 2,5 e 5, e eu tenho também a taxa de liberação da dose, ou seja, se eu aplico a dose numa taxa mais alta ou mais baixa, tá? A gente está trabalhando com o logaritmo de base 2 para ficar mais simples as contas. Então, o dado está salvo aqui num arquivo binário para baixar, e ele tem a seguinte estrutura no R. Então, o número de células é um inteiro, a dose é um fator, o logaritmo da taxa é um numérico, e o número de anomalias é um inteiro. Nosso interesse é estudar o número de anomalias como função dessas covariáveis, tá? O interessante é que esse número de células, ele não é uma covariável para que a gente estude a relação dela com a variável resposta. O número de células, ele trabalha como aquele offset. Se a gente lembrar do discurso de probabilidade, o modelo Poisson, ele tem o variável para o lambda, que é igual à média, mas se eu estou num intervalo de tempo ou espaço, num domínio, né, melhor dizendo, diferente, a média fica dada por lambda vezes esse domínio. Então, esse N célula seria esse domínio, tá? A gente usa ele como offset, que é aquilo que a gente conversou quando a gente estava mostrando o modelo de regressão Poisson. Então, se a gente visualizar os dados, eles ficam, a gente tem essa visualização, então aqui eu estou colocando a proporção de anomalias, anomalias, ou seja, o número de anomalias cromossômicas dividido pelo número de células que cada amostra tem, cada indivíduo tem, e as cores são as doses. E o Y é a taxa de geração, então a gente vê quanto maior a taxa, maior a proporção de anomalias. Então, eu tenho mais anomalias com base na taxa de geração, e a gente vê que tem diferença entre as doses também, a dose 5, 2,5 e 1. Para modelagem estatística no R. Então, no R, eu costumo definir primeiro os preditores lineares, então, preditor linear no R, a gente define como um objeto fórmula. Então, a gente tem as variáveis, e a gente põe a variável resposta em função do preditor linear. Então, aqui como preditor linear, eu estou colocando somente a variável dose e o offset, que é o log das células do indivíduo. Então, esse primeiro preditor linear que eu estou considerando é só a dose, o segundo é somente a taxa de liberação, o terceiro é o efeito aditivo de dose e taxa, e o último, eu tenho, além do efeito aditivo, o efeito de interação entre dose e taxa. Ajustando os modelos com o framework GLM, é muito simples, a gente define as fórmulas, os meus preditores lineares, o dado de onde contém aquelas variáveis, e a família que é a Poisson. Então, tem quatro modelos, um, dois, três e quatro. E agora vem as questões de inferência. Então, a primeira coisa que a gente pode testar é a inclusão de variáveis. Se vale a pena incluir uma variável ou não. A gente faz isso por teste de razão de verossimilhança. Então, isso é feito no R com a função A nova. Então, questões de software, esses objetos M1, M2, M3, M4, são de classe GLM, e essa classe de objetos GLM, ela tem várias funções, vários métodos implementados. Um deles é uma nova que faz a razão de verossimilhança. Então, para esse modelo, a gente vê aqui. No primeiro modelo, a gente tem somente a variável taxa de liberação. No segundo, a gente tem a taxa de liberação, mas também temos a dose. E aqui ele testa a diferença entre modelos. Então, quer dizer, o modelo 1 difere estadisticamente do modelo 2. Então, vale a inclusão da variável dose. A gente pode fazer isso alterando os modelos. Então, a gente está testando agora o modelo com a dose. Se ele difere do modelo que inclui a taxa de liberação. E também foi significativo. A gente pode agora testar o efeito de interação entre as duas variáveis. Então, eu tenho o modelo aditivo. E eu estou testando se o modelo aditivo difere do modelo com a interação. E a gente vê que também diferiu. Uma coisa nesse arquivo HTML que eu procurei fazer é deixar a análise um pouco didática. Então, todos esses passos que foram feitos aqui em cima de testes de inclusão de variável poderiam ser omitidos. Porque, normalmente, a gente faz primeiro testa os efeitos de maior ordem para depois testar os se não for significativo a gente testa os efeitos principais. Então, como nesse caso o efeito de maior ordem já foi significativo todos esses testes acima podiam ser omitidos. Então, eu não preciso fazer esses testes dado que a interação foi significativa. Mas, enfim, então a gente fica com o modelo 4 que é o modelo que tem o modelo 4 que é o que tem o dose com a interação que tem a variável dose a variável taxa e a interação entre dose e taxa. Uma outra função método para o objeto GLM é a função summer então, eu apresento um resumo do modelo. Então, um resumo do modelo a gente somente aplica o summary no objeto que a gente armazenou o modelo e ele apresenta essa saída daqui no software R. Então, a gente tem os coeficientes estimados os erros padrões aproximados eu digo aproximados porque ele é uma aproximação quadrática da variável semelhança e não é não é não é exato não é igual a gente calcula na mão. E aqui a gente tem as estatísticas de UAUD para essa estimativa com esse erro padrão. Uma outra coisa que é interessante de se notar aqui na série do summary é que a gente tem essa devince residual e devince do modelo nulo. Então, é legal a gente comparar as devince porque às vezes o modelo nulo já apresenta uma devince como se fosse a verossimilhança então, quanto maior a verossimilhança menor a devince é o inverso da verossimilhança. Então, quanto menor a devince melhor. Então, aqui a gente está com uma devince muito menor do que a do modelo nulo. Ou seja, essas variáveis que eu incluí nesse modelo são relevantes para explicar a minha variável resposta. Ainda uma outra coisa de GLM a gente tem que essa devince segue assintoticamente uma distribuição Q quadrado com os graus de liberdade do modelo. Então, se a gente fizer um teste de adequação de ajuste a gente consegue que é esse código aqui embaixo a gente consegue ver se o modelo está satisfatório ou não. Claro que essa não é uma estatística única para decidir se o modelo está bom ou não mas ela também ajuda. Então, a gente pode fazer a probabilidade de uma Q quadrada então a gente vê o P valor é um P valor do teste da deficiência residual. Então, aqui a gente vê que o P valor deu 0,41 então a gente não rejeita a hipótese nula que é de não adequação do ajuste ou seja a gente desculpa a hipótese nula é de adequação do ajuste e a gente não rejeita a hipótese nula ou seja a gente não pode não tem evidências para dizer que o ajuste está que o modelo não está bem ajustado. Uma outra coisa que a gente usa bem frequentemente em modelos de regressão é o plot do modelo então o plot do modelo normalmente dá aqueles quatro gráficos padrão do R no modelo de regressão linear simples ou múltiplo também. Aqui em GLM a gente também tem esse método plot para modelos de classe GLM e a gente também pode interpretar esses gráficos. só eu coloquei um cuidado aqui porque esse gráfico normal quantil quantil ele não pode ser olhado com muito rigor para o caso de GLM o mais correto seria simular os os resíduos e fazer um gráfico quantil quantil simulado com envelope simulado. Então a gente vai mostrar embaixo um exemplo disso. Uma outra coisa que eu estou fazendo aqui que às vezes a gente não conhece porque vem muito código na internet é que o plot de modelos tanto de regressão linear quanto de regressão linear generalizada eles não tem só aqueles quatro gráficos padrão ele possui seis slots gráficos então eu tenho seis gráficos que ele solta eu posso exibir os seis colocando essa opção de um a seis então aqui a gente consegue avaliar alguns pressupostos do modelo e a gente vê que não tem nada de muito agravante a não ser algumas observações que talvez pudessem ser consideradas como outliers mas tem que ver se ele influencia ou não as estimativas e a inferência como um todo. Um outro pacote que também fornece uma saída gráfica para diagnóstico é o pacote boot então esse pacote do rboot tem a função glm de ag.plots então se você usa essa função no objeto que você salvou o teu modelo ele retorna esses quatro gráficos então esses quatro gráficos são equivalentes aos primeiros só que ele mostra de uma forma um pouco mais conveniente só esse primeiro esse gráfico aqui já é um pouco mais interessante porque com ele você consegue visualizar se a suposição de equidispersão está sendo atendida ou não esse daqui é uma linha um para um um outro um outro pacote que tem para análise de diagnóstico de modelos de linear generalizados é esse HLP que vem do que vem das iniciais Half Normal Plots então gráficos quantil 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 normais com envelope simulado então se você usa essa função a função desse pacote que realiza o envelope simulado é HLP também e daí agora sim esse é um gráfico estilo quantil quantil e ele tem agora o envelope simulado aqui a gente olha se os pontos estiverem dentro do envelope a gente pode considerar que o ajuste está satisfatório porque esses envelopes foram simulados com base no modelo então agora aqui a gente tem agora um pouco de predição então tem alguns códigos depois vocês detalham bem mas aqui para fazer predição em modelos de GLM a gente usa essa função que se chama predict então você põe predict do modelo com o novo dado que você quer predizer e você pode pôr com o erro padrão igual se você quer exibir o erro padrão ou não uma coisa interessante é que ele solta aqui também uma das opções da função predict é o tipo de predição que você quer fazer se você quer fazer na escala da resposta ou na escala da função de ligação então em modelos de regressão linear generalizado você tem a escala da resposta ou seja você tem as contagens ou você tem a escala da função de ligação que seria o log das contagens ele solta os dois aqui por padrão ele solta na função de ligação então se eu quero voltar para a escala da contagem eu faço o inverso da função de ligação que é a exponencial então fazendo isso para um intervalo de contexto de 95% eu obtenho esse gráfico aqui então no final da minha análise o o objetivo é a construção desse gráfico ou seja eu tenho o predito pelo meu modelo que são as linhas contínuas o intervalo de confiança para a média que são as pontilhadas e aqui então eu tenho o modelo para considerando dose igual a 5 considerando dose igual a 2,5 considerando dose igual a 1 ainda uma outra coisa que a gente viu naquela figurinha que representa o esquema de um modelo de um modelo logmerpoasson é que para cada valor de x a gente tem uma distribuição pós-som associada então nesse último gráfico aqui deixa eu dar uma só subir um pouquinho do código nesse último gráfico a gente está fazendo o seguinte a gente está predizendo para um para doses 1, 2,5 5 taxas menos 3,5 1, 0 e 2 então 4 taxas de 3 doses e a gente está calculando agora a probabilidade de de cada valor de x para cada um desses desses conjuntos de co-variáveis então olha só aqui considerando a taxa menor que eu coloquei menos 3,0 e uma dose igual a 1 o modelo pós-som para esse conjunto de co-variáveis é o seguinte ele tem uma probabilidade muito alta de não ter nenhum anomalia cromossômica tem uma probabilidade muito pequena de ter uma anomalia cromossômica e praticamente não tem mais probabilidades já se eu considerar ainda para taxa de menos 3,5 e dose 2,5 as probabilidades já se dispersam um pouco mais eu tenho um pouquinho de probabilidade de ter duas ocorrências de anomalias cromossômicas para a dose igual a 5 eu tenho probabilidades ainda maiores para eu tenho probabilidades para 3 anomalias cromossômicas e para 4 anomalias cromossômicas e assim por diante então isso é mais para enfatizar que a gente tem modelos distribuições poassom diferentes para cada conjunto de covariáveis dos meus dados então aqui eu tenho todos eu tenho alguns dos conjuntos das covariáveis então esse gráfico que é o gráfico das médias e esse gráfico que é o gráfico das distribuições adjacentes são o que a gente consegue analisando o modelo de poassom então vamos voltar aqui então esse é o caso de modelo poassom uma coisa que eu queria ressaltar é que não levem o que eu escrevi naquele relatório naquela vinheta como uma coisa a ser seguida a fio estatística não é um conjunto de passos que você faz um após o outro e chega no resultado então cada conjunto de dados terá uma certa análise que será de capacidade do estatístico ver qual que é o caminho a seguir que mais é razoável para aquele conjunto de dados então esse todos esses HTMLs que eu estou fazendo são sugestões mas não devem ser seguidos a fio então agora vamos para outros modelos então a gente viu o modelo poassom só que o poassom tem muitas situações em que ele dá conta de analisar e as posições são atendidas mas tem inúmeras outras que ele não se sai muito bem então alguns então a gente vai falar de algum deles aqui nesse tópico de modelos alternativos uma das suposições que geralmente não é atendida é a equidispersão equidispersão é aquele negócio de média é igual a variância então em muitos casos ela não é atendida e é isso que a gente tem nesse gráfico aqui ainda é para probabilidades então é aquele mesmo gráfico que a gente mostrou lá só que agora a gente tem em preto as distribuições Poisson e em verdinho são probabilidades descritas por uma distribuição com Poisson que a gente vai passar um pouco por cima no final da apresentação mas o que esse a mensagem que esse gráfico traz é que há situações em que a média não não está relacionada com a variância de forma um para um ou seja aqui o Poisson ele deu ele agrupou as probabilidades muito em torno da média que é 3 já o Poisson ele já é mais flexível ou seja ele já distribui as probabilidades um pouco mais então esse é um caso de super dispersão a gente tem o caso de equidispersão onde o Poisson é o modelo padrão e tem um outro caso ainda que é um pouco menos comum do que super dispersão mas que ocorre que é o caso de sub dispersão então eu tenho o modelo Poisson eu tenho uma contagem alta que é em torno de 15 aqui eu tenho o modelo Poisson que também considera a dispersão das probabilidades bem largas umas caudas pesadas mas eu posso ter dados que não sejam dessa característica sejam um pouco mais agrupados só que ainda com contagens altas então é isso que está dizendo esse é o caso de sub dispersão então a distribuição é mais agrupada para contagens altas os modelos para ajustar dados que não que fogem da subposição de equidispersão um deles é o binomial negativo então o binomial negativo ele provém de um de um modelo de efeito aleatório que é hierárquico é como se a distribuição binomial negativa é a distribuição marginal que provém de eu definir Y como uma distribuição Poisson com um parâmetro lambda e lambda seguir uma distribuição gama de média mi e k então isso fazendo as contas eu chego a uma distribuição marginal binomial negativa uma coisa dessa distribuição e de modelos de efeitos aleatórios em geral é que eles só acomodam super dispersão e além disso tem uma função de ligação canônica um pouquinho problemática e isso está descrito no livro do Merkle que é sobre modelos neural generalizados no R a gente tem essa a a biblioteca MES o pacote MES que é funções feitas pelo Venables e RIP e RIP desculpa ele tem esse framework que se chama glm.nb então ele tem as opções muito parecidas com glm só que ele é para o binomial negativo e ele tem agora a classe negbin e classe glm como objeto do R então para ajustar o modelo de regressão binomial negativo é só usar essa função que está dentro desse pacote uma outra alternativa para fuga de ecodispersão que também é simples computacionalmente já está disponível é os modelos de quase verossimilhança então também logo quando surgiu ou foi unificada a teoria de modelos de modelos analisados dois anos depois foi apresentada a teoria de modelos de quase verossimilhança então nos modelos de quase verossimilhança a gente estima esse parâmetro phi que na apoação ele é fixado em 1 então na apoação ele é fixado em 1 a gente estima ele nos modelos de quase verossimilhança então nos modelos de quase verossimilhança a gente a gente tem uma estimação que também é só baseada por momento então ela é baseada no momento no primeiro momento que é a esperança e na função do segundo momento que é a variância então a esperança é a mesma dada pelo modelo de Poisson só que agora a variância ela é corrigida por esse parâmetro phi interpretação de phi é que se ele está de 0 a 1 eu tenho um caso sub-disperso e a gente pode ver isso por essa fórmula porque se for de 0 a 1 eu estou diminuindo essa variância se ele for igual a 1 eu estou no caso unico-disperso porque a variância vai ser igual à esperança e se ele for maior que 1 eu estou no caso super-disperso porque daí ele está inflacionando essa variância aqui um outro detalhe é que ele é estimado ele pode esse parâmetro ele é estimado dessa seguinte forma então ele é a soma dos resíduos padronizados ao quadrado dividido tem outras formas de calcular esse phi mas essa é a mais adotada então esse é uma que a gente pode refletir um pouco que esse parâmetro phi ele não entra no processo de estimação seja ele por máxima variante de somilhança ou seja ele por mínimos quadrados ponderados interativamente ele é estimado pós processo pós estimação dos betas então eu estimo os betas com aqueles com aqueles aqueles frameworks que eu coloquei lá atrás e a gente pode estimar o phi depois de estimado os betas no R tem essa no mesmo framework GLM no mesmo função GLM se eu definir a família quase poasson eu estimo os modelos de quase velossomilhança poasson agora a gente vai para mais dois estudos de caso então a a ordem do estudo é praticamente a mesma do apresentado só que esse estudo agora é de número de ninfas de moça branca em lavou então ninfas de moça branca são pragas que que a gente avalia em em lavouras né seja de soja ou de outros então aqui eu tenho o aqui nesse conjunto de dados a gente observou que a média é menor que a variante que a média é menor que a variância ou seja eu estou no caso super disperso então as abordagens para esse caso é binomial negativo e quase ver a semelhança que a gente aprendeu até agora então nesse conjunto de dados eu tenho as variáveis dias que é o número de dias após o início do experimento então se a a lavoura ficou exposta a mosca branca um dia dois dias três dias na verdade a gente tem zero oito três a gente tem alguns dias as cultivares de sós avaliadas então a gente tem quatro cultivares de sós diferentes e esse é o meu principal interesse ver qual cultivar é mais resistente à praga eu tenho blocos que são apenas utilizados para cultivo de variação e tenho a minha variável de interesse que é o número de nifes de mosca branca na planta então os dados estão armazenados aqui nesse nesse arquivo nifas eles tem a seguinte estrutura o dias foi adotado como fator então eu tenho seis seis fatores para dias então são seis quantidades de dias em que a minha lavoura ficou exposta tenho quatro cultivares e tenho quatro blocos também todos como fatores e o total de nifas na planta foi o total de nifas na lavoura foi considerado como inteiro porque é dado de contagem então graficamente os dados são esses a gente tem as quatro lavouras a gente tem os quatro blocos que estão minhas aqui e a gente tem os totais de nifas de mosca branca se a gente verificar a relação média e variância para esse caso a gente vê aqui a gente está calculando a média e variância para cada um desses quatro conjuntos de dados então a gente tem uma média e uma variância para esse caso uma média e uma variância para esse caso para esse caso e assim por diante isso é feito com esse código aqui e mostrando graficamente isso a gente vê essa linha pontilhada é a linha um para um então se o modelo pós-som se a suposição de equidispersão estiver sendo atendida os pontos que representam a média e variância devem estar em torno dessa linha pontilhada e a gente vê que os nossos pontos estão muito acima então a variância amostral cresce em uma velocidade muito maior do que a média amostral então para uma por exemplo esse ponto aqui para uma média amostral de 80 ele tem uma variância de quase quase 5 mil aqui então a gente vê que esse é um caso super super disperso para modelagem estatística de novo a gente define os preditores lineares aqui estou ajustando bloco depois adicionando a variável cultivar depois cultivar e adicionando a variável dias para ver se há diferença de dias e depois a interação entre cultivar e dias ajustando os modelos ajustando os modelos aqui no R a gente tem para a família poação é muito simples a gente só coloca a família poação quase poação é a mesma coisa a gente só põe um quase na frente e o binomial negativo também é só colocar as fórmulas e na função glm.nb a gente pode fazer de novo a gente tem disponíveis testes de razão de férias de semelhança para o poação conforme a gente já viu então a gente vê que poação ele está dizendo que tem que todas as variáveis aqui foram importantes isso é devido também a gente vai ver mais para frente mas isso é devido também a que ele subestima a variância então para ele qualquer pequeno efeito vai ser considerado significativo para o modelo de quase poação a gente a gente também tem o método ANOVA disponível e a gente já vê que ele já é já não não considera significativo a inclusão do efeito de interação e ele ele não rejeita a hipótese nula a um nível bem alto para o modelo binomial negativo a gente também tem a nova programada ele tem a saída um pouquinho diferente mas ele também tem as razões de verossimilhança os testes e também tem uma probabilidade associada e a gente vê que essa probabilidade também há evidências de que não há efeito de interação se a gente vê agora uma das coisas do modelo quase poação é que como ele é baseado em momentos eu não tenho a distribuição dos dados considerando esse modelo então se eu pedir a logo verossimilhança dos modelos eu tenho a logo verossimilhança com o modelo poação para o quase poação ele não retorna a logo verossimilhança porque ele está trabalhando com a função de quase verossimilhança então não dá para mim comparar os modelos por logo verossimilhança para o quase poação e para o binomial negativo tem porque ele é um modelo totalmente paramétrico enquanto esse é baseado em momentos então a gente vê na logo verossimilhança que o modelo binomial negativo ele atingiu uma logo verossimilhança bem mais alta do que o poação então esse modelo está está mais verossímil aos dados do que o poação comparando as estimativas a gente tem as estimativas pelo poação pelo quase poação e pelo binomial negativo vamos pegar só uma as demais são semelhantes mas se a gente pegar o modelo poação e quase poação perceba que as estimativas são sempre as mesmas por que isso? porque o modelo quase poação só corrige o erro padrão das estimativas as estimativas serão sempre as mesmas o erro padrão agora que diferencia esse erro padrão era muito pequeno ele estava subestimando o erro padrão enquanto aqui agora está sendo um pouco mais realista ainda agora um pouco diferente porque é um modelo diferente e agora é totalmente paramétrico o modelo binomial negativo já apresenta estimativas diferentes dos demais e ele é diferente mas não pode ser comparado lado a lado assim porque as escalas são diferentes também o modelo então agora o resumo a gente também tem as funções summary para modelos quase poação ele solta dessa forma então a gente vê os efeitos marginais de cada parâmetro para o modelo binomial negativo também e uma coisa adicional do modelo binomial negativo é que ele solta aqui embaixo o que referencia sobre a estimação desse parâmetro adicional o modelo binomial negativo tem a adição de mais um parâmetro enquanto o poação só tem lambda o binomial negativo tem dois parâmetros então aqui tem esse parâmetro adicional de dispersão do modelo binomial negativo então aqui o teta deu 3,16 com um erro padrão de 0,6416 então dá para a gente ver que esse teta ele foi bastante significativo para esses conjuntos de dados porque ele é muito super disperso uma outra coisa para se ver é que assim o modelo quase poação no summary ele também solta esse valor aqui esse é o valor daquele fi que a gente viu na apresentação então lembra quando o fi é maior que 1 eu estou no caso super disperso então esse fi para esse conjuntado deu 17,02 então é 17 vezes o lambda da poação então ele está bem super disperso análise de diagnóstico de novo similar ao primeiro primeira vinheta que a gente viu a gente tem pro quase poação e pro binomial negativo também então aqui embora seja um gráfico quantio-quantio a gente vê que a distribuição dos erros está bem próxima da normal a gente também tem gráficos de diagnóstico então esse gráfico de diagnóstico provido pelo pacote boot a gente vê nesse slot aqui no segundo gráfico da parte superior a gente consegue ver que há uma fuga de equodispersão para esse conjunto de dados ou seja essa linha 1 para 1 os pontos não estão distribuídos em torno da linha 1 para 1 para os demais a gente não tem nenhuma fuga muito grande de exposição nenhum outlier esse aqui talvez seja 1 mas a gente teria que avaliar de novo para o binomial negativo a gente vê que aquela fuga de suposição já não está sendo evidenciada por esse gráfico e os demais também são similares a gente tem o gráfico quantil simulado para o quase pós-som então a gente vê que o quase pós-som está se ajustando bem aos dados e para o binomial negativo também o binomial negativo teve alguma fuga aqui mas nada que seja agravante para predição a gente faz os mesmos passos só uma coisa que eu queria ressaltar esses primeiros códigos aqui é porque a gente tem o efeito de bloco que a gente está considerando mas ele não é de interesse de interpretação então aqui esses primeiros passos até aqui é mais para pegar o efeito médio de bloco então aqui eu estimando o pós-som então a gente tem o exponencial do que é retornado para quase pós-som também é o exponencial e aqui eu queria ressaltar para binomial negativa a função de ligação da binomial negativa não é exponencial então até por isso que aqueles coeficientes não podem ser comparados lado a lado então aqui para a gente retornar para a escala original na binomial negativa a gente pode usar essa função que é a link inv que está sempre disponível nas famílias de modelos de regressão generalizados estimados com GLM no R e aqui agora é mais umas maquiagens para fazer o gráfico então a gente tem espera aí que aqui só um minuto no R e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aí, agora sim. Só mesmo, é que não compilou a última versão. Vou compilar aqui e a gente já continua. Não, não é esse gráfico. Só um minuto. Enfim, aqui não é a última versão. Esse gráfico não é dessa análise, mas aqui a gente apresentaria os gráficos das estimativas, considerando o modelo Poisson e Quase Poisson. Depois eu corrijo para deixar no repositório lá. Um outro estudo de caso é o de capulhos de algodão. Deixa eu ver se esse aqui está correto. Então, depois eu corrijo para aquele conjunto de dados desse minfa, para um ponto HTML, ele não está correto. Depois eu vou atualizar para o repositório lá. Esse último gráfico não é dessa forma, esse é do outro conjunto de dados. Então, aqui esse conjunto de dados agora é o análise de capulhos de algodão sobre efeito de mosca branca. Então, também é um dado de... Também é sobre efeito de mosca branca, aquela praga. Só que agora aqui eu estou avaliando dias de exposição sobre o número de capulhos produzidos. Então, eu tenho dias que ficaram... que os capulhos ficaram expostos à autoinfestação de praga. Então, tinha uma sala onde estavam sendo cultivados algodão. E eu avaliei o número de capulhos produzidos. No R, esse conjunto de dados está aqui. Ele tem... Eu tenho o dia de exposição, que é um inteiro, e tenho o número de capulhos produzidos por cada um. Então, aqui é o conjunto de dados. Então, eu tenho para cada dia um número de capulhos produzidos. E aqui eu tenho as repetições. E aqui eu vejo a relação média-variância. Então, olha só. A média desse... A média de capulhos para nenhum dia de exposição é 4,4 e a variância é 0,93. Para um dia de exposição, é quase 4 e 1,4 e assim por diante. Então, a gente vê aqui a variância é muito menor que a média. Então, o modelo... A suposição do modelo de poação já também não é atendida. E aqui a gente não pode usar o binomial negativo também, porque a gente está com sub-dispersão e o binomial negativo é só para a super-dispersão. Então, o ajuste do modelo. Então, aqui eu estou ajustando o modelo nulo. Depois o modelo com o efeito de dia de exposição. E depois o modelo com o efeito de dia de exposição ao quadrado. Porque me pareceu nessa análise que talvez pudesse seguir um efeito quadrático aqui. Ajustando os modelos. Então, aqui eu estou ajustando só o poação e o quase poação. Posso fazer teste de razão de várias semelhanças. Então, a gente vê aqui para os modelos com o prefixo P são poação. Então, para os modelos poação, nenhum dos modelos diferiram. Ou seja, conforme o modelo poação, ele diz que o número de capulhos produzidos não sofre influência dos dias de exposição e nem do fator quadrático de dia de exposição. Isso também ocorre naquele outra vez o poação, ele subestimou a variância e aqui ele está superestimando a variância. Ou seja, efeitos não vão ser significativos porque a variância está sendo superestimada. Já para o modelo quase poação, isso ele já corrige as estimativas de variância e a gente já vê que teve que teve que teve um efeito de apesar que está na borda do 5%, mas teve um efeito do fator quadrático e também teve um efeito do dia de exposição. Comparando as estimativas do modelo poação para o quase poação, de novo, a gente tem a mesma estimativa pontual, mas a gente corrige o erro padrão. Então, o erro padrão aqui é 0,1384 e aqui é 0,0786. Então, é bem menor do que esse daqui. O resumo do modelo quase poação é esse daqui. Então, a gente tem as saídas. A gente vê aqui o fio estimado, ele está entre 0 e 1, ele é 0,32. Ou seja, eu estou considerando como variância um terço da média do que o poação mediria. para análise de diagnóstico, de novo, a gente não tem uma fuga, não tem nada para ser considerado. Agora, para o modelo poação, é legal, se eu faço o gráfico de quantio, quantio com envelope simulado, para o modelo poação, olha que interessante, todos os pontos saem fora do envelope, ou seja, o modelo não está bem ajustado. Ainda, agora sim, esse é o gráfico de predição, então, fazendo a predição para esse gráfico, fazendo a predição para esses dados, aqui é simples, eu estimo o modelo com a predict, peço o desvio padrão e depois faço menos 1 vezes o quantito normal do desvio padrão e mais 1 vezes o quantito normal do desvio padrão e depois exponencio todo mundo para voltar para a escala da contagem. a mesma coisa para o quase poação. Então, representando graficamente esses dados, fica dessa forma, então, em preto, a banda de confiança para o modelo poação, então, poação, ele está com a banda de confiança muito maior e em vermelho para o quase poação. Então, a gente percebe que as bandas de confiança são mais realistas para o modelo em vermelho que é o quase poação do que o modelo em preto. Então, esse é o nosso gráfico objetivo nessa análise. Voltando para a apresentação aqui, então, esses foram dois estudos de caso considerando agora a fuga de equidispersão. Tem outras abordagens ainda para outros tipos de modelos, né, para outros tipos de características de dados. Tem dados que possuem muito zero. então, aqui é uma figura que representa esse tipo de dado. Então, em preto eu tenho um dado real, é como se eu tivesse observado um dado e eu tivesse construído aqui as proporções em cada y. Então, para y zero eu tenho 2% dos dados são zeros, quase 2% também são uns e assim por diante para todos os y aqui nesse eixo. se eu fosse ajustar um modelo pós-som para esses dados ele seria o azul. Então, o azul perceba que ele não consegue captar esse excesso de zeros aqui e além disso como ele não consegue captar esse excesso de zeros aqui ele estima errado todas as probabilidades dos outros valores de y. E isso não é corrigido com um modelo quase-pós-som também porque o quase-pós-som ele vai dar praticamente a mesma coisa. O que a gente trabalha para dados com excesso de zeros são modelos que compreendem esse excesso. Então, a gente tem modelos de barreira que são os modelos hurdle que a gente chama e a gente chama de condicionais ou truncados. Por que condicionais ou truncados? Porque a gente trabalha com a distribuição para dados de contagem a partir do zero ou seja, trunca em zero pego só as probabilidades de 1, 2, 3, 4 e assim por diante e eu tenho a probabilidade de zero que é dada por um parâmetro pi. Então, é isso por isso que é truncado porque eu trunco a distribuição em zero ou seja, a partir de zero é uma distribuição e para o zero eu atribuo probabilidades a partir de outra distribuição. no R um pacote que é dedicado a análise de dados com excesso zero é esse PSCL que é de um laboratório de Stanford. Então, tem essa função que se chama hurdle e a gente trabalha a sintaxe dela dessa forma eu tenho a resposta em função do meu preditor linear para o modelo após o zero e um preditor linear para o modelo que descreve as probabilidades no zero. Então, normalmente a gente trabalha com o modelo para dados após o zero com ação e para modelos para dados iguais a zero binomial. Então, é zero ou não é zero? Um outro tipo de modelo que foi proposto para dados dessa natureza são os modelos de inflação ou modelos inflacionados. aqui a gente tem modelos inflacionados de zero para dados de contagem. Então, é muito similar ao anterior mas perceba que as probabilidades agora de zero e a partir de zero são compostas de duas distribuições. Então, a gente tem em zero a probabilidade que provém da distribuição de uma distribuição binomial, por exemplo, e tem uma outra parcela que provém de uma distribuição pós-1. Então, ele não é truncado. Se eu considerar uma distribuição po-a-son para os meus dados, o zero descrito pela po-a-son vai ser considerado assim como o zero descrito pela minha binomial. Então, esse é um modelo de inflação. Então, eu misturo dois modelos para descrever as minhas probabilidades. Esse mesmo pacote de Stanford tem uma outra função que ela se chama zero influx. então, tem a mesma sintaxe, é o preditor linear e o preditor para o pi e uma distribuição pós-son. Por default, ele considera para achar as probabilidades pi a partir de um modelo binomial, ou seja, um logite. Tem outras abordagens também, então, aqui, esses foram as mais comuns, e já tem pacotes em R que são dedicados, já foram testados para isso, mas tem outras abordagens também. Por exemplo, o que eu estou trabalhando agora é a distribuição com pós-son. Então, ela é uma distribuição que é muito similar a pós-son, mas que tem a adição de mais um parâmetro. Então, eu tenho esse nu aqui, que é dessa distribuição. Então, ela tem essa cara aqui, tem uma constante de proporcionalidade, e ela tem a seguinte propriedade. Então, lembra que a gente viu para o pós-son que a razão de probabilidades consecutivas era linear em y. Então, para a distribuição de pós-son, o autor dessa distribuição, ele estendeu essa propriedade do modelo pós-son e conseguiu criar uma nova distribuição. Então, agora, essa distribuição com pós-son, ela não tem mais razão de probabilidades consecutivas linear em y. Ainda tem uma outra propriedade que é interessante para a inferência, que a esperança da variável aleatória y elevada a nu é igual a lambda. Então, é só um fato interessante para a inferência. O que é legal dessa distribuição também é que ela tem muitos casos particulares. Então, tem a distribuição pós-son, quando nu é igual a 1, a distribuição Bernoulli, então, o caso bem sub-disperso, ou seja, eu só tenho distribuições para 0 e 1, quando nu é igual a infinito, e tem a distribuição geométrica, que é o similar ao caso super-super-disperso. Tem um outro modelo, e esse daqui, esse é um modelo, então, que ele seria totalmente paramétrico para sub- e super-dispersão, sub-sub-eco-dispersão. E ele é totalmente paramétrico, diferente do quase-pós-son, que ele é baseado em momentos. Um outro modelo que é também totalmente paramétrico é o modelo gamma-count. Então, gamma-count, ele ataca uma outra propriedade do modelo de coação. A gente sabe que o modelo de coação a gente tem a característica de que os tempos entre eventos seguem uma distribuição exponencial. Aqui, o autor propôs que o tempo entre eventos pudesse ser uma gama e não uma exponencial. E esses parâmetros dessa gama seriam estimados. Então, essa é a ideia do modelo gamma-count. E ele tem como casos particulares que quando o FII é igual a 1, o tempo entre eventos vai ser exponencial e, consequentemente, a distribuição da contagem de eventos será a poação. Tem também modelos de efeitos aleatórios. Então, a gente já sabe que o modelo binomial negativo é um modelo de efeito aleatório cuja distribuição marginal pode ser obtida analiticamente, mas a gente tem também modelos onde a gente pode considerar um efeito aleatório e estimar via métodos de integração numérica. Então, a gente não teria solução analítica, mas a gente pode conseguir via solução numérica. Então, a gente tem essa classe de modelos de efeito aleatório que compreende muitos modelos. Eu posso ter uma distribuição para esse efeito aleatório normal, gama ou qualquer outra distribuição. E, claro, tem outros modelos. Dados de contagem é um ramo da estatística que está bem, tem muitos modelos, tem muitos métodos. Então, tem modelos para dados que têm característica de censura, tem modelos para respostas correlacionadas e esse também já tem um pacote no R, que é o GE, Genoize Equations. E tem outros. E tem outros também. Uma outra coisa que eu queria falar é que agora tem o RBRAS, vai ser em maio, e a gente aqui da UFR, eu, o professor Valmes e o professor César, que me ajudam bastante em dados de contagem, a gente está com um mini curso que se chama Modelo de Regressão para Dados de Contagem e a gente vai ministrar esse nesse evento e a gente vai abordar o que foi abordado aqui de uma forma mais detalhada e, além disso, aqueles inflação de zero, quase poço, inflação de zero, gama count, compoação e efeitos aleatórios também serão abordados nesse mini curso. Então, participe, fica o convite. Obrigado, Luiz. Obrigado, Eduardo, pela sua apresentação. Muito legal, eu souber, 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 opa, desculpa, eu não escutei direito por último, pode, pode falar, eu souber, perguntas. Sim, eu tinha colocado ali no site, para que as pessoas possam fazer algumas perguntas, porque eles estão enviando por e-mail, então, quando eles chegaram, eu te passo por e-mail. Ah, ok, tá bom, então. Certo. Obrigado novamente, Eduardo, pela sua apresentação, então, também legal pelo convite que você fez para o R-Bras, né, desse minicurso, né. Muito bom, então, obrigado, Eduardo. Obrigado, Luiz. Até mais. Até mais. Obrigado.